Pessoal, seguindo a trajeta aí, galera, a polícia da América agora está passando, sobe para a terra, o único que está passando, depois, até as margens, mesmo aqui, para o governo, gente, depois, bem próximo aqui da ponte, da ponte aqui do Acarim. A entrada de você, que está sendo a entrada do estado de direito e nas margens da ponte, na ponte, na terra, tem pegado ponto. Na vinda a nós, pessoal, de caramba, nós vamos lá, para a próxima, vamos lá, para a mais três, as três, as três, a Verbissa Marimbra, está de vez em três, enfim, o que que virou lá, né, essa terra lá, se era tapetitia. A gente está fechando aí, fazendo as casas boas Já pegue toda essa chuva, não vai estantar lá para nós Não sei se nada não tem feito, o pessoal está puxando lugares cruais lá O pessoal por aqui tem joado e eles fazem o povo aqui Pra que está aí, o pessoal não é o que está A caprichão dele, o senhor de moradia, fazendo as coisas bonitas E o que eu quero também, que eu quero ter vindo novas a terra do povo Que eu quero morar de adolescente, melhor ainda É isso que é importante É isso que você mora na propriedade do Rio de Janeiro O nosso Acari está aí, nessa situação aí, pessoal Aqui já é a divisa de município, pelo menos vocês já sabem Vamos ver como é que está o nosso Acari aqui Graças a Deus, muita água ainda Não sei se vocês já lembram Estive ali, comendo um peixe frito Graças a Deus, muita água do nosso Acari Muita água, mas muita água mesmo Bença de Deus mesmo isso aí Aqui é o primeiro de setembro Ano passado mesmo essa época Eu vou destacar aqui em 2021 para 2022 Eu estava só o C15 Falou então Um abraço, tchau 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 Tchau